E aí, tá frio ou não? Tá sentindo aí a friaque? Nós vamos acertar meus ativos de patiões Sempre, né? Sempre vendo motos caras É, é, R$1,600 aí é vida, hein? Mas essa seria uma possibilidade para depois da próxima moto, quem sabe um dia, né? E essa aqui também, assa, essa nervosa R6, R6 Caralho, paga um pau nessa moto, hein? Mano, olha os cortes dela, velho Olha aqui a rabeta Que puta que pariu Que puta que pariu Que que é isso aqui? R$1,600, caralho, a placona tá esmagada aqui R$1,600 Vamos ver, vejamos Trai um R6, 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 R5 Caralho, essa rabeta aqui, ó Puta, meu Pá, desivinho, filtro, K&N, Krapovic, lá, Krapovic berrando Imagina o berro Olha a cor dessa roda, mano Caralho, mano CBM1R CBM1R Olha, é nóis Olha uma aqui que pega o fio É pequenininha, né? Parece um ônibus O que que é isso aqui? Outra CBM1R Vou pegar daqui Agora vamos ver pra cá Mano, isso aqui, ó É o aquário dos loucos Ó Só reabusa no bagulho Logo três Tá lá, três reabusa Escolhe a cor aí Isso é mais isso aqui, hein? Preta Tocar a telinha é mó bom pra filmar, mano Adianta o outro lado Ó Olha a cara, mano Essa porra Cara de brava Tá me encarando, porra Vamos ver, as rebs As rebs, as rebs, as rebs Ó, a frente nova É muito louca, né? Eu acho louca essa cor aqui, ó A mais antiguinha Mas olha que louca É a mil, né? Mais antiguinha 2010, essa porra É a milzona É a mil e, ó Com um escape só, viu? Repara aí pra tu ver É um megafone, né? Olha lá, ó Nossa Imagina uma mil com um escape Porque a mil tem dois, né? E essa aqui Possibilidades 1250, cara Nada O que vocês acham? Eu acho mais bonita Tá naked, né? Mas a 1200 tem que ser carenada, mano Semi-carenada, né? 1200 naked é bater cabeça Ó, as duas ali Ó, as 650F Eu curto essa moto, hein, mano? Já pilotei uma Igualzinha essa aqui, ó Essa azul aqui Igualzinha É louca Tem indicador de marcha Econômica Confortável Bem louco Arnetona Tem uma R6 vermelha, mano Olha que eu tinha visto Olha aí, tá vendo? Pra subir aqui Mano, quanta moto, né? Puta que pariu Olha só a R6, ó Uma dourada Uma preta antiga Uma dourada Outra preta E outra preta E outra preta E uma vinha A vinha é bonita, hein? 2008 O vinho com as canelas douradas Olha a Gertrude ali, rapaz Já tá aí Já larguei aí Não é nada É a irmã da Gertrude Só que tá sem o frizz na roda, ó E com o escapão original, né? Bonita O que mais temos? Só isso, né, meu? Tem uma TNL lá no fundo azul É isso aí Vou pausar que o bicho tá ficando longo Olha os manetinhos, ó Caralho Só nave E a Z ali Ó, se destaca no meio da multidão Ah, Kawasaki verde É, tem mais duas bandidas ali, ó Uma mais antiga, do lado da Z Tá vendo ali, ó? Ali, ó Ali, ó Ali E outra aqui Mais nova Nem, mas não sei Acho que é 600, parece Já tá ótimo no meu Zama Mas a Z tá louca, hein Eu gostei do parou Numa preto dela Dá pra ver? Só que Z verde Pra mim não vira não Eu não gosto Eu gosto de verde, mano Mas sei lá Termina aqui Na Bandida E na C650F E nas Hornix Que são as possibilidades Que tem aqui Fora a Z lá, né? A Z também Apesar de... Sei lá É isso aí Até o próximo vídeo É nóis as motos